Oi amores, o vídeo de provador de hoje, eu fui na loja C&A e gravei um vídeo de provador de inverno pra vocês e eu comecei com essa calça resinada, né, desse tom de caramelo e coloquei junto esse tricôzinho que ele tem um nozinho na parte da frente da barriga e ele tava custando R$ 159,99 e a calça tava com valor promocional de R$ 35,99 e a malha dele é bem caneladinha, grossa, né, do tricô e a calça, ela tem um zíper na lateral, né, e ela não tem bolsos nem na parte da frente, nem atrás e na frente também ela tem umas costuras, tipo, imitando aquele modelinho da Zara e antes ela tava custando R$ 129,99 e o tricô tem esse detalhe aqui que eu achei bem bonito na parte da frente a calça vestiu super bem, eu peguei um tamanho maior pra poder ficar mais confortável, né e o tricô, ele é bem quentinho e esse look ficaria perfeito com uma botinha de cano curto e agora eu coloquei a jaqueta por cima, ela tava custando R$ 299,99 e ela é esse tecidinho tipo camurça e ela tem esses detalhes com zíper e botões eu achei muito bonita e combinou bastante com a cor da calça e com o tricô também você pode usar ela fechada ou aberta e ela tem bolsos também na lateral, né eu gostei bastante e ela é bem quentinha também eu gostei bastante desse look ficou muito estiloso agora pra vocês verem uma visão geral assim de longe e agora o detalhe da manga pra vocês verem o tecido, né a textura dele e usem meu código de consultora JULIESV pra conseguir alguns descontos nas compras no app e no site agora a parte de trás do look pra vocês verem como que a calça vestiu e como que a jaqueta fica também e a jaqueta eu peguei pra provar o tamanho GG e ela tava custando R$ 299,99 e ela é bem acabada os detalhes do zíper, da costura ela possui forro por dentro também e ela é bem quentinha a parte de trás tem esses detalhes e agora vamos pro próximo look eu coloquei esse tricô verde ele tem essas texturas, né tipo listrado e ele tava custando R$ 119,99 e aí eu coloquei com a calça, né ela, caramelo, né que eu já falei pra vocês ela tava custando R$ 35,99 agora eu tô mostrando a textura do tricô e ele vestiu muito bem e ele é bem quentinho também eu gostei bastante do tom e combinou bastante com a calça e agora eu coloquei com a calça jeans que tava custando R$ 149,99 e ela é esse modelinho é... wide leg, né ela é bem soltinha aí eu peguei um tamanho maior porque era o que tinha lá disponível na loja mas eu gostei ficou bem confortável e combinou também bastante com o tricô eu gostei da lavagem dela também e ela possui bolsos na lateral e tem passante pra colocar o cinto também e eu peguei pra provar o tamanho 46 e ela tava custando R$ 149,99 e ela vestiu muito bem eu gostei bastante e combinou também com a cor do tricô a parte de trás também da calça vestiu muito bem ela possui bolsos também atrás e aí eu ficaria perfeita também com uma bota de cano curto, né preta ou caramelo também e agora eu tô mostrando pra vocês a calça caramelo eu peguei tamanho 48 porque ela é super skinny, né e agora o próximo look eu coloquei essa blusinha branca ela tava custando R$ 59,99 aí eu coloquei a calça jeans que tava custando R$ 149,99 e junto com a jaqueta que tava custando R$ 299,99 e também vestiu muito bem e combinou com os tons da jaqueta e da calça e daqui a pouco eu vou tirar a jaqueta pra vocês verem o detalhe da blusa, né que ela é bem bonita ela tem essa manguinha e tem essas texturas parecem umas listras na vertical e eu gostei bastante dela do tecido, né veste muito bem e a blusa tava custando R$ 59,99 e ela vestiu muito bem a parte de trás também e ela tem o tecido bem gostoso e a manga dela tem esse detalhe assim eu achei bem bonitinho e agora o próximo look eu mantive a calça e a parte de cima eu coloquei esse tricô que tava custando R$ 69,99 ele tem a trama dele, né ela é um pouco aberta tem tipo uns furinhos, né mas aí ele é bem gostoso também e ele tem a manga comprida eu vou mostrar pra vocês mais perto também pra vocês verem os detalhes e ele vestiu muito bem também combinou, né com a calça mesmo a calça sendo assim mais frouxinha, né ele também mas ficou bem legal olha pra vocês verem o tecido dele e você pode colocar um sutiã nude por baixo ou se quiser até uma regatinha dependendo se tiver muito frio e a blusinha do look anterior tava custando R$ 59,99 e eu peguei o tamanho GG pra provar e agora dá pra vocês verem as listras que eu falei e agora o tricô verde também dá pra vocês verem as listras e eu peguei o tamanho G e ele tava custando R$ 119,99 eu peguei o tamanho G pra provar e o tricô preto tava custando R$ 159,99 e eu provei o tamanho GG e agora vamos pro próximo look eu coloquei esse tricô preto com branco, né branco com listras pretas e eu mantive a calça jeans que também ficou bem estiloso e eu gostei bastante dessa combinação e ele tem um detalhe assim tipo duas fendas, né nas laterais e olha pra vocês verem a trama dele no punho também tem esse detalhe eu achei bem bonitinho e eu coloquei a parte da frente pra dentro pra poder mostrar pra vocês mas depois eu vou tirar pra mostrar o comprimento dele e agora eu vou mostrar a parte de trás pra vocês verem tá vendo ele tem essa parte maior assim que tampa um pouco do bumbum, né e eu gostei bastante e tricô listrado tá em alta, né agora no momento e eu gostei bastante dele e esse serve tanto pra você vestir mesmo assim ou usar nas costas igual as meninas estão fazendo, né agora eu tô tirando ele pra fora pra vocês verem o comprimento dele tá vendo ele é bem soltinho com essas duas fendas nas laterais aí você pode usar assim ou pra dentro da calça eu coloquei pra dentro porque a calça já é soltinha, né e agora eu estou mostrando aquele tricô anterior que ele tava custando R$69,99 e eu provei o tamanho G e agora esse tricô que eu estava o listrado eu peguei pra provar o tamanho GG e ele tava custando R$99,99 agora mostrando a calça jeans pra vocês verem os detalhes de perto ela é super wide leg quer dizer que ela é bem soltinha né desde lá de cima até embaixo e eu provei o tamanho 46 e ela tava custando R$149,99 e ela tem esse detalhe aqui na frente e agora a parte de trás pra vocês verem também tem os bolsos e esses dois detalhes na parte de cima agora esse próximo look eu coloquei o tricôzinho preto né do primeiro look com essa calça modelinho alfaiataria que tava custando R$169,99 e aí ela teria que ser um número maior mas como não tinha eu coloquei esse mesmo pra mostrar pra vocês porque o ideal é ela ficar um pouquinho mais soltinha né na parte do quadril e da coxa né ela tem elástico na parte da cintura na parte de trás né ela tem dois bolsos também na parte da frente e o modelinho da perna é tipo pantalona né bem soltinho eu gostei bastante ela tem o zíper e aí eu coloquei com esse tricô preto pra combinar né por causa da cor e eu gostei bastante do jeito que ficou e agora agora vamos pro próximo look eu coloquei esse vestido preto de tricô também ele tava custando 179,99 ele tem essa fenda né na coxa na parte da frente e ele é de modelinho de manga comprida e eu gostei bastante do jeito que ele ficou no corpo e ele é bem quentinho e ele é o comprimento midi né e ele também dá pra você usar com bota ou com salto uma sandália de salto também fica bem legal com ele e ele é escanelado também só que grossinho eu vou mostrar mais de perto pra vocês verem e ele vestiu muito bem e aí depois eu vou colocar a jaqueta também pra vocês verem como é que vai ficar agora mostrando de perto pra vocês verem o detalhe do canelado igual eu falei e olha a manga dele tá vendo estoura um pouco a cor não fica tão real mas ele é bem pretinho mesmo e agora eu vou colocar a jaqueta pra vocês verem como é que fica também combinou bastante a jaqueta tava custando R$299,99 e a cor dela combinou também com o vestido e esse foi o meu look favorito ficou bem estiloso aí aqui pra completar igual eu falei só faltou a bota ou uma sandália de salto alto né e agora mostrando pra vocês de longe pra vocês verem o look né inteiro e e eu eu peguei o tamanho 44 pra provar da calça azul e ela tava custando R$169,99 e agora eu vou mostrar os detalhes dela pra vocês ela tem o elástico na parte de trás igual eu falei e bolso nas laterais e tem esse detalhe também tipo uma pinça né na parte da frente agora dá pra ver a cor melhor tá distorcido um pouco mas ela é um tom de azul mais escuro e o vestido eu peguei o tamanho GG pra provar e ele tava custando R$179,99 e ele tem esse canelado grosso né e ele é de manga comprida só que distorce também a cor ele é bem preto mas aí a câmera e a luz do provador interferem né e foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei se inscreva no canal ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e utilizem o meu código de consultora é juliesv no app e no site pra vocês garantirem um desconto e é isso beijinhos e tchau até a próxima Tchau.